José trabalha no administrativo da brigada e precisa comprar um objeto que custava R$240 e teve um lucro de 18%, e teve um aumento de 18%. Qual o valor que José pagará por esse produto? Então, o produto aumentou em 18%. Então, tem que pegar ali 18% de quanto? De R$240, não é isso? O valor, vamos lá. O valor do produto, deixa eu colocar aqui uma divisória, para ficar tudo lindo. O valor do produto, zero trauma, preste atenção, R$240. Aí ele falou para a gente aqui no probleminha, que teve um aumento de quanto? De 18%. Então, para saber o valor que o José pagará, eu tenho que saber o valor do aumento. Então, como é que a gente faz esse cálculo? É só eu pegar aqui 18% de quanto? De R$240. Dedador multiplicou. Como é que a gente faz esse cálculo com porcentagem? Método MPP. Pega a visão. Você nunca viu isso na sua vida. Você vai pensar até que é mentira. Você vai ouvir vozes. Por quê? Esse método é exclusivo para os nossos alunos. Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Galera que faz parte do conteúdo pago. Então, nessa correção, você está aprendendo aí um pouquinho do que nós ensinamos lá para a galera do nosso conteúdo pago. Então, se liga na parada. Olha como é fácil. Olha como é fácil. 18% de R$240. O que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. É só isso. 18 vezes R$240 vai dar R$4.320. Voltando duas casas, vai dar R$4.320. Olha como é fácil. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 18% de R$240 vale R$4.320. Então, eu já sei quanto ele pagou. Porque é só somar R$240 mais R$4.320. Um abraço. Quanto é que esse cara pagou? Depois desse aumento. Vamos lá. Somando aqui, vai dar R$20. Vai dar R$3. Vai dar R$8. Vai dar R$2. Então, esse cara pagou R$283,20. Gabarito. Letra Delta. Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Então, eu vou dar R$4.320.